Há uma confusão com a relação de mercado financeiro do que é trade. Então, eu vou colocar aqui o que ele é e o que ele não é. Vamos por aqui. Trade versus investimento. É engraçado que no Brasil a palavra trade virou um jargão de coisa negativa. É muito doido isso. É até difícil de explicar isso fora. Eu estou aqui nos Estados Unidos há algum tempo já, faz mais de um mês já que eu estou aqui. Eu, quando eu explico isso na rua, as pessoas não entendem. Eles não entendem. Por quê? Porque para eles é tão comum, eles não entendem ser figurado como algo negativo. Mas óbvio, você conhece nosso país. Tudo que vira hype, vira moda, aparecem uns malucos, aquilo vira meio pejorativo e aí você já conhece o que acontece. Só que você tem que entender que trade e investimento não tem nada a ver um com o outro. Nada. Luiz, nada, 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 nada a ver. Trade é especulação financeira. É negócio. Investimento não é. Investimento é renda passiva. É você investir no ativo para ter uma renda passiva. São coisas diferentes. Então vamos condenar que especulação trade é trabalho. Forço físico, intelectual e risco. Investimento? Não. Investimento é o dinheiro trabalhar para você. Ah Luiz, mas qual que é melhor então? O melhor é eu trabalhar para o dinheiro e o dinheiro trabalhar para mim? Óbvio que o dinheiro trabalhar para você é melhor. Evidente. Evidente. As pessoas mais ricas do mundo, gente, não trabalham mais que você. Por sinal, tem uma lenda que a pessoa diz assim, ó. Aquele cara trabalha tanto, tanto, tanto que ele não tem tempo de ganhar dinheiro. Já ouviu isso? E já ouviu aquele dinheiro traz mais dinheiro? Os dois são verdades. Ninguém enriquece trabalhando mais. Ninguém. 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 Porque seria uma maldade pensar isso. Seria uma maldade. Porque tem gente que trabalha igual um cavalo o dia inteiro e nunca sai do lugar financeiramente. E outros que nem sequer trabalham e vivem de herança para o resto da vida. Isso prova que dinheiro não está ligado a trabalho árduo. Está ligado a conhecimento de como o dinheiro funciona. A renda passiva, o dinheiro trabalhando para você, é a melhor forma de ganhar dinheiro. É a mais inteligente. É a mais produtiva até. Só que tem um detalhe. Você tem que tê-lo. Então, basicamente, o que eu faço é o seguinte, ó. Eu faço mais ou menos assim. Eu vou desenhar para você. Óbvio que eu trabalho. Evidentemente que eu trabalho. E trabalho muito, hein. Quem me acompanha vê que eu trabalho muito. O que é trabalhar? Vender tempo de vida. É isso que não me contaram na faculdade. É isso que não me contaram. Na verdade, nem meus pais me contaram isso. Tadinhos. Eles não sabiam. Trabalho é igual vender tempo de vida. Isto é labor. Isto é trabalho. Para para pensar. O que você faz da vida? Ah, não. Sou médico. Eu salvo vida. Salvo vida uma ova. Não é isso que você faz. Você vende tempo de vida. Não, Luiz. Mas eu trabalho como... Eu não recebo nada. Eu trabalho ali. É filantropia mesmo. Eu não ganho nenhum real. Ah, bom. Agora sim. Agora você realmente está lá para salvar a vida. Agora, quando você ganha salário, não é. Você vende tempo de vida e conhecimento. Os seis anos de faculdade, mais o dois de residência, mais os três de especialização e mais o horário que você está ali fazendo no plantão. Por sinal, é raro você ver um médico lá no hospital que não ganha pelo plantão que está fazendo, né? Pelo amor de Deus. Então, quando tem suor e venda de tempo de vida é trabalho, é especulação. Luiz, eu estou especulando o quê? Ué, tempo de vida pelo dinheiro. A pior especulação que você pode fazer na vida, você dá tempo de vida, que é a única coisa que vale e vai acabar, e a pessoa te troca isso por dinheiro na tua conta bancária. Não é ótimo? Você dá vida, ele te dá papel. Tá, Luiz, mas o que eu faço com esse papel? Normalmente, o que a pessoa faz com papel? Troca a vida por papel. Aí o papel ele troca por tijolo, ou por ferro retorcido que põe gasolina dentro. É mais ou menos essa história da nossa vida. Ou um diploma. Ou um diploma. É o que as pessoas querem fazer. Troca tempo de vida por papel, papel por coisas. É a especulação que a gente faz, e faz parte do jogo. Eu quero mudar essa ideia com você. Porque eu também vendo vida. Mas eu quero vender vida que eu sonhei. Como que eu faço? No lugar onde eu sonhar. Com quem eu sonhar. Como eu sonhar. E quando? Porque eu escolho isso. Eu escolho isso por ter virado um nômade digital. E eu acho que isso você já deve ter visto por aí, né? Até pouco tempo atrás, isso era levado de uma forma negativa, pejorativa e até estranho pelo mercado. Mas agora não. Depois que veio a pandemia, as pessoas começaram a descobrir que dá pra você fazer o home office. Dá pra você trabalhar de casa. Por sinal, dá pra você fazer o home schooling. E dá pra você aprender qualquer coisa da vida de casa. E aí a vida começou a mudar. Porque a gente virou 2.1. A gente começou a notar que o mundo mudou. A gente foi fabricado para trabalhar em fábrica. Pra repetir processos. Pra ter um líder. Pra ter um chefe. Por isso que na escola você tinha uma professora. Tinha um livro. A professora te obrigava a seguir a regra daquele livro. E tinha uma diretora para simplesmente gerir a professora. Igualzinho você tem um gerente de uma fábrica, um auxiliar de produção e um presidente da empresa. Você desde que nasceu foi preparado para trabalhar numa fábrica sem perguntar o que é certo ou errado. Só ler uma cartilha, repetir aquilo até você morrer. Porque é assim que o mundo te desenhou. Agora não. Agora o que a gente procura é uma coisa um pouquinho melhor. Chamada liberdade. Aqui eu não te vendo ideia de dinheiro fácil. Eu te vendo a ideia de liberdade. Este é o ponto.